Quero contar pra vocês que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve apresentar a nova versão do projeto sobre a dívida dos estados nessa segunda-feira. Marília Ribeiro tem os detalhes e Marília, quais podem ser as mudanças no texto, hein? Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. É exatamente isso, a expectativa é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, protocole o texto que trata sobre a dívida dos estados, uma solução para essa dívida dos estados com a União. Esse assunto que vem se arrastando desde março. Então a ideia de Rodrigo Pacheco é a seguinte, protocolar esse texto nesta segunda-feira e já colocá-lo para votação nesta semana. Lembrando que semana que vem já inicia o recesso parlamentar. E a expectativa dos estados que estão com essa dívida com a União, Evandro, é diminuir os juros dela. Em troca, o governo quer investimentos nas áreas de segurança pública e de educação. O governo, os governadores, eles fizeram a seguinte sugestão, que além de educação e segurança pública, também entre a área de infraestrutura. Atualmente, os juros da dívida é calculado com IPCA mais 4%. E os governadores, eles querem que de 4% vá para 2% ou então mesmo que essa porcentagem seja zerada, essa porcentagem de juros dessa dívida dos estados. Vale lembrar que esse investimento, que esse abatimento que vai ser feito nos juros da dívida, ele não poderá ser feito para custeio de pessoal. Mais detalhes a gente vai saber somente com a apresentação do texto que deve acontecer nesta segunda-feira. E os estados que possuem as maiores dívidas com a União é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul. Juntos, a dívida deles somam mais de 740 bilhões de reais. Isso de acordo com dados do governo federal. Então, a expectativa é que esse texto seja protocolado nesta segunda-feira para que seja apresentada todas as medidas que foram negociadas durante esse período. Desde março, na semana passada, nós também acompanhamos algumas reuniões que aconteceram aqui em Brasília, mas acabou que não teve nenhum desfecho. Então, protocolo do texto nesta segunda-feira, votação no Senado até o final desta semana. Isso porque Rodrigo Pacheco quer que com o retorno dos trabalhos a partir de agosto, esse texto já esteja tramitando lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pelas informações, Vilmarilha. Um abraço para você. Dívida dos estados, 90% dominada por Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Há a possibilidade agora, e os estados estão pedindo para a proposta ou para o governo federal, que ele não coloque apenas a educação como uma moeda de troca, mas que possa haver também, por exemplo, projetos de infraestrutura ou de segurança pública para que haja ali aquela balança, aquela contrapartida pelos estados. Porque Minas Gerais, por exemplo, já investiu bastante em educação. Ela fala que ao colocar essa regra para ela, ela não poderia avançar, porque o que ela poderia ter feito já foi concluído. E aí há a possibilidade, então, de se trabalhar também com segurança pública e investimentos em infraestrutura. Mas desde que sejam investimentos, não pode-se usar dinheiro para pagamento de pessoal, etc. Tem que ser investimento, de fato, em projetos voltados ou para a educação, ou para a segurança pública, ou também para a infraestrutura. Zé Maria Trindade. Pois é, o dinheiro é um bem fungível, ou seja, ele mistura. Eu me lembro muito bem quando criaram a CPMF, o Adib Jateni, para mandar o dinheiro para a saúde. E todo o dinheiro da CPMF foi realmente para a saúde. Mas aí o governo retirou o dinheiro que investia na saúde. Então, na verdade, não foi assim. Foi para o cofre geral da União. Se o governo que investia na saúde retira o dinheiro e põe da CPMF, significa que, na verdade, o dinheiro da CPMF foi retirado ou coisa parecida. Então, essas exigências são normais em contratos assim. A última, por exemplo, foi uma medida muito certa. Houve exigência de privatização dos bancos estaduais. Eu acho que só hoje, só o Rio Grande do Sul e aqui o Distrito Federal é que tem esses bancos estaduais. Os governadores metiam a mão nos bancos estaduais. Funcionava como uma espécie de cheque especial dos governos. E aí, na primeira negociação das dívidas, quando houve essa concentração, o governo federal exigiu privatização de todos os bancos. foi uma medida correta. E agora, essa exigência de investir é o chamado gasto bom, né? Que é o gasto em infraestrutura, que melhora o Estado. Exatamente. E não em folha, em gasto comum, que isso o dinheiro some. Então, eu acho que é preciso, sim, uma contrapartida. A dívida não foi inventada. Ela existe. Ô, Gustavo Segre, como é que você vê essa proposta, esse toma-lá-da-cá do bem, digamos assim? E o que precisa ser feito, além desse toma-lá-da-cá, em termos de rigidez mesmo, para que a gente não esteja discutindo isso daqui a 10 anos? Eu espero que a gente esteja aqui daqui a 10 anos, se Deus quiser. Mas não discutindo, mais uma vez, dívida dos Estados e possibilidade de renegociação. Primeira questão. A questão dos juros e a negociação dos juros é fundamental. Por que é que é fundamental? IPCA mais 4% não é uma taxa de juros que seja competitiva. Basta buscar dinheiro no BNDES e vai conseguir taxas menores do que essa. Então, está certo que os Estados queiram renegociar a dívida. Mas eu volto a insistir com a seguinte questão. Deveria a lei de responsabilidade fiscal ser ampliada para que um governador, um prefeito e o presidente da República não possam, porque senão contrariam a lei, sair dos seus mandatos com uma dívida maior a que elas tiveram quando assumiram. E dessa maneira, evitamos calote, evitamos risco de preocupação no mercado e a dívida vai diminuindo no correr dos anos. Daqui a 10 anos ou 15 anos, e o tempo passa rápido, todos os Estados estarão saneados, a economia dos Estados estarão saneadas e poderemos resolver sobre o que investir e o que gastar. Menos gasto, mais investimento. O que você acha, Gani? Olha só, vamos falar a verdade. Isso foi uma espécie de perdão da dívida. É um perdão do bem. Porque você não está pagando juros, você dá uma alternativa que tem um apelo social, gastos em infraestrutura, gastos em segurança pública, mas é um benefício. Outro ponto, quando se fala em IPCA mais 4%, para padrões brasileiros, não é uma taxa elevada, não. Se a gente olhar hoje as taxas de um título público indexado à inflação, a NTNB, gira em IPCA mais 6,5. Então, está bem abaixo da taxa do mercado. Agora, tem que criar uma regra... Aliás, regra tem, Evandro. Tem que respeitar as regras para evitar esse superendividamento dos Estados. A gente tem regras boas do ponto de vista fiscal. O problema não é a falta de regras. O problema é que as regras não são cumpridas no Brasil. Esse é o problema crônico do Brasil. É puxadinho para todo lado. Então, a gente tem aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é excelente, aprovada no ano 2000, inacreditavelmente aprovada, porque aquilo ia contra o interesse da classe política, mas não tinha mais jeito, né? A água estava batendo no pescoço. A gente tem a regra de ouro, que evita o Estado se endividar para pagar a dívida corrente. Fala, Zé. Ô, Alain, eu acompanho a aprovação dessa lei. Existiam municípios que estavam com 120% da arrecadação líquida na folha de pagamento. É, então, exatamente. E além do quê, a gente tem também o teto de gasto, que esse foi desconfigurado. Então, se a gente simplesmente, Evandro, cumprisse as regras e não destruísse as regras que eram boas, como o teto de gasto, talvez o problema fiscal do Brasil seria outro. A gente estaria com endividamento menor, os Estados não estariam super endividados. Então, o ponto é simplesmente cumprir regras. Mas esse é um problema crônico do Brasil. A gente não cumpre regras, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista tributário, do ponto de vista legal. É um mal do país, o puxadinho para tudo quanto é lado. O que você acha, Piperno? Você vê, né, em relação, por exemplo, a essa proposta de se diminuir os juros, até para esse tipo de credor, as taxas são muito altas aqui no Brasil, embora como o Alan muito bem, enfim, muito bem tenha assinalado, nesse caso, se a gente comparar com outras taxas, elas nem parecem tão grandes assim. Mas essa é a cultura dos juros altos que eu também reclamo sempre. Outra coisa, se eles querem fazer um acordo do bem aí, de fazer com que o pagamento de juros seja destinado, então, a projetos de infraestrutura, eu tenho uma sugestão. Eu já citei aqui algumas vezes o fato de que o Brasil tem mais ou menos 3.600 escolas inacabadas. Ora, esses estados devedores poderiam se comprometer também com o prazo a finalizar essas obras. Por que que esses esqueletos vão continuar se deteriorando, sendo mantidos aí ad eternum, né? Isso vai ficando cada vez mais deteriorado e ninguém toma providência nenhuma. E que vem, inclusive, de épocas do PT, né? Ou seja, se arrastam não só pelo governo anterior, mas pelos passados que também têm a mesma gestão que temos agora. Começou no governo Lula, atravessou o da Dilma, Temer, Bolsonaro e volta pro governo Lula.